Mais uma semana chegando ao fim e o roteiro amargo é digno de uma novela da Globo. Mas não daquelas dos bons tempos, em que todos se identificavam com algo e acompanhavam de forma maciça e feliz em frente da TV. Não, minha gente. Esse tempo acabou. A dramaturgia atual já não tem mais aquele repertório interessante. Hoje ela tá repleta de maldades e desinformações, buscando não mais entreter e informar, mas mentir e induzir as pessoas que se fixam na frente da telinha. Essa é a verdade. Vamos lá. Mais ataques ao presidente Jair Bolsonaro estão sendo orquestrados. Depois dos trapalhões perderem o táxi, do Will Smith fazer parte desta trama, do golpe do golpe, entre tantas outras bizarrices, os inquéritos, conduzidos repletos de vícios e ilegalidades desde o início, tornam-se novamente sigilosos. Mas por quê? O intuito é dar continuidade à narrativa diante de novos fatos das gravações desse circo, soltando a conta gotas depoimentos de pessoas presas pela pesca probatória dos defensores sagrados da democracia. Óbvio que com aqueles vazamentinhos seletivos da Globo News, montando toda a narrativa que lhes convém. Afinal, né, recebem milhões do governo Lula exatamente pra isso, pra mentir pra vocês. Podem aguardar, minha gente. Os bons tempos de malhação se foram. E a forçação de barra pra dar continuidade à caluniosa série do golpe, nada tem a ver com a condução da verdade, mas somente com a destruição do movimento de libertação que você lutou tanto pra fazer parte. Afinal, todos nós queremos um futuro melhor pra nós, pros nossos filhos e netos. Vamos lá. Regulação da internet. Dólar atingindo índices históricos. Preços dos alimentos explodindo como nunca antes visto. Aumento de impostos. A Amazônia queimando como nunca. O Lula entregando o seu país aos progressistas. Tudo isso precisa ser abafado, não é mesmo? O grande irmão não brinca em serviço. E você tá cada dia mais ligado na verdade que tentam esconder. Por isso, só por isso querem tanto te censurar. A seguir as cenas dos próximos capítulos. Forte abraço.